Receitinha de Páscoa extremamente simples e rápida, que a Dani trouxe aqui pra gente, confere como é que ficou. Mais um dia de miojo queimado e hoje atendendo a pedidos de vocês, uma receita muito simples, fácil, deliciosa, pra você fazer no seu domingo de Páscoa. Isso. Isso? Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai fazer um brigadeiro. Um brigadeiro pode ser festinha. Festinha? É um brigadeiro pra festa, né? Se não for festa, você não pode comer brigadeiro. Pode. E quem gosta de comer brigadeiro vendo filme de hipoca? Não. Pode também? Pode. Faz ele mais molinho, só joga uva e come de colher. Delícia. Beleza, Zura. O que a gente vai precisar então pra se... Como é o nome disso? Brigadeiro de leite ninho com uva verde. Brigadeiro de leite ninho. Pronto. Brigadeiro de leite ninho. Tô ficando confuso aqui. É brigadeiro de leite ninho. É. E a uva verde vai onde? No meio. Então é brigadeiro de leite ninho com uva verde. Recheado com uva verde. É uma lata de leite condensado, três colheres de sopa de leite ninho, uma colher de sopa de manteiga sem sal e uva verde sem caroço pra gente rechear depois, tá? Tá, então basicamente o que a gente vai fazer aqui é exatamente outro brigadeiro, porém sem um achocolatado. A gente vai fazer com leite ninho. Isso, a gente vai subir. Joga na panela e deixa bonitinho. Isso. Tem gente que gosta, eu gosto dessa versão do leite ninho, tem gente que gosta do brigadeiro branco com a uva, pode fazer também, tá? É a mesma coisa, você só tira esse e passa o açúcar, mas esse aqui... É leite ninho, é esse que ela falou. É. Você só tira esse, leite ninho, e aí só coloca o açúcar, é isso? Não, o açúcar, desculpa, depois pra cobrir, na hora de enrolar. Beleza, então. Então vamos pro primeiro passo que é fazer o nosso brigadeiro de leite ninho. Isso. Ó, pra galera de casa que não tem muita manha, apareceu o fundo da panela, o brigadeiro tá jóia, já pode tirar. Pode deixar, não precisa raspar, a gente raspa. Foi. Agora deixar esfriar pra enrolar. Enquanto isso, lava a uva, seca, ela tem que tá bem sequinha, tá? E daqui a pouco a gente volta pra enrolar. Brigadeiro frio, qual o próximo passo agora? Agora a gente vai untar a mão. Relaxa. Passar uma manteiguinha e vai fazer as bolinhas, tá? Então pega um pouquinho. Dá uma bisuntada na mão. Isso. Aqui não vai muito brigadeiro, por quê? Porque ele vai com a uva. Então ele vai ficar gigante se for muito brigadeiro. Dou uma leve amassadinha. Pega a uva. Encapa. 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 Faz a bolinha. Pode ser que ela não fique uma bolinha perfeita por conta do formato da uva, tá? Vai lá. E aí já dá uma farinha de rosca. Leitininho. Quem quiser pode usar açúcar cristal. Farinha de rosca, não? Não. Farinha de rosca, não. E forminha. Tá pronto? É um lindo e delicioso docinho de festa. Vamos embora então. Vamos. É isso aqui, mais ou menos? Você não tomou a mão já? Não tem, ó. Tá toda deslutada. Beleza. Ih. Caraca, não vai caber duas. Posso comer duas? Não. Parece ser guloso. Aqui, ó. Isso aqui é dos campeões. Ai, Tadeu. Não vai caber na forminha. A gente usa duas forminhas. Ai, gente, é muito tranquilo com a gente, Tadeu. Acho que esse é melhor comer. Ele tá muito feio. Vamos ver se tá bom. Tá muito feio. Que preconceito é esse, cara? Ai, Tadeu. Tá bonitão. Trouxe mais uma versão muito maravilhosa com morango, tá? Então, morango higienizadinho, sequinho, que ele solta água. Você vai fazer quase a mesma coisa. Você vai deixar o cabinho de fora, tá? Vamos lá. Nítidamente você consegue ver os meus. Tá cada um de um tamanho. Finalizada, então. Depois de muito trabalho. Dá um trabalhinho mais ou menos. Dá. Ela fazia e eu só jogava lá. Coloca os homens só pra passar o talco em cima. O talco? Eu falei farinha de rosca, ela tá falando o talco. É o leitinho. Eu vou provar. Eu vou pegar o meu, que é da boca. Eita, tá até preso, né? Eu acho um pouco doce. Mas uma coisa que ficou muito boa é porque a nossa uva tá mais azedinha. Então dá uma quebrada boa. Ela quebra aí. E acho que é isso que é o gostoso. Porque eu acho que só o leite nem... O brigadeiro leite nem seria muito doce. Mas você coloca uma fruta, fica uma delícia. Receitinha simples. Páscoa. Vai agradar, leva os cafés da manhã, no dia da Páscoa, pra sua senhora aí. Vai ser bom pra caramba. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Feliz Páscoa pra vocês. Iu!